São os haters, né? São os haters. É interessante que eu não tenho hater. Minha esposa não tem hater. Sabe por quê? E às vezes a gente fica questionando. Porque o maior medo das pessoas é vir alguém que não te conhece e tá ali realmente pra atacar você como pra atacar qualquer tipo de pessoa. E a minha rede social é aberta. E aí eu vou responder com princípios religiosos, bíblicos. Que eu costumo dizer o seguinte. O que você espalha, você recebe. O que você dá, você recebe. É a lei da semeadura. Eu não ataco ninguém nas redes sociais. Eu não posto nenhum assunto polêmico. E se eu não concordo com o que a pessoa tá dizendo, é um ponto de vista dela e eu me calo. Então eu não ataco ninguém e não coloco comentários nocivos no post de ninguém. Então eu sou paz e amor. E se eu for propagar algo, são só coisas boas. Lá no WhatsApp, eu não compartilho links de coisas ruins. Não compartilho. Podem me enviar, eu dou uma olhada e fica comigo. Se for de coisas boas, principalmente de empreendedorismo, cases diferentes, cases de sucesso, coisas que tornam o mundo melhor, aí eu compartilho. Então, quando eu espalho o mal, o mal vem. Quando eu propago o bem, o bem vem. Então eu acredito que a resposta tá aí, né? E é inexplicável, né? Então, dificilmente eu tenho. Muito difícil mesmo. Não tô aqui querendo, de repente, ser o cara sensacional. Eu também não sei muito explicar por que que eu não tenho haters. Eu não sei. Obrigado.